A aula de hoje é sobre isso, é sobre como reagir com notícia, tá? Eu sou contra a ideia de notícia boa compra, notícia ruim vende, isso tem que estar dentro de um contexto gráfico pra mim e eu vou explicar passo a passo, sem segredo, deixar tudo certinho aqui. Tá aqui o playback e eu falei, eu vou esperar, eu vou esperar até a notícia sair, né? Provavelmente ele vai cortar juros, é o que tá esperando e o dólar vai cair. E aí eu vejo, né? Porque se o dólar cair eu fico mais preocupado, tendência de alta, tá? Eu já tinha o álbum projetado ali, ó, pode ver que o mercado ainda tava ali e o mercado tava se projetando pra fazer, ele já tinha saído daqui, ó, tinha tocado na média de 20, tava se projetando aqui pra romper, média de 200, rompeu a média de 20, se projetando aqui pra fazer um pivô. Então eu tô ali de olho, né? Na faixa ali do 64, 65, que é o rompimento desse triângulozinho aqui. E eu sei que se ele romper, ele vai de uma vez, né? Esse aqui é um pivô clássico de alta, né? E a gente parou ali em cima da média de 20, e aí nesse momento, nesse momento aqui eu tô esperando ele romper, o nome dessa setup é o primeiro candle que faz a primeira alta, né? Olha lá, ele rompeu e eu entrei. Olha que interessante, imediatamente o mercado já começa aí pro meu preço, ó. Entramos no momento certinho, bum, já, ele já subiu aí 5, 6 pontos. Esse aqui é um scalp mais longo, eu tô querendo buscar aqui pelo menos 10 pontos, porque é um breakout, né? Power breakout, ele rompeu, vai buscar máxima, e aí eu falei, bum, ele vai romper máxima aqui, né? E aí você percebe que eu coloco, eu posiciono a saída já, ó, já tamo aí com mais ou menos 5, 6 pontos, eu posiciono a saída ali mais ou menos no 15, né? 15 pontos, ia dar 750 reais aí já no primeiro trade, mas aí eu falo, porra, é o primeiro rompimento de máxima, né, cara? Eu não vou arriscar isso, sem contar que eu tô perdendo notícia, isso pode ser um bear trap, né? E de repente, brrr, descarregar, então eu vou sair aqui com 10 pontos, o que é um puta de um trade, né? 10 pontos em, sei lá, 5 segundos, né? Operando rompimento. 300 pela tá ótimo, Samir, que isso? Isso aí é o que eu faço, tá ótimo. E aí, olha só, ele já vai imediatamente pro meu alvo ali, bum, executou. Assim que ele executa ali, então, o meu alvo, eu já fico mais à vontade de aí sim buscar um rompimento de máxima, né? Porque eu já tô com 500 contos no bolso. Então aí eu abaixo a mão, abaixei a mão, coloquei dois contratos, né? Não vou aumentar aqui, é o contrário, né? O mercado, ele tá buscando a máxima, a chance dele parar lá é maior do que era antes. O momento mesmo já passou, e eu já lucrei com ele. Então abaixo a mão, aí sim eu vou investir no rompimento de máxima, né? Ele tá sendo fraco ali, então eu decido sair logo, beleza, 495. E aí o mercado fica ali, vai romper, vai romper. Eu tô esperando ele romper, então eu marco ali uma linha de tendência de alta, né? Onde é o possível primeiro alvo. O mercado tende a seguir essas linhas, né? Normalmente quem faz esses rompimentos e vende nas máximas são algoritmos. Então eles trabalham com médias. E aí eu tô esperando. Falei, bom, não vou fazer mais nada porque o momento já foi. A agressão de venda caindo ali. Então veja que a gente saiu na hora certa, né? É uma... Claro que agora todo mundo sabe que era uma posição pra ter segurado, né? Mas naquele momento era o primeiro breakout, notícia que tinha acabado de sair. E o momento mesmo a gente já tinha pigo. Vou dar um pause aqui porque agora eu acabo ficando assistindo só. E aí, deixa eu até voltar aqui. Essa aqui é uma setup, galera, que ela... Essa aqui é uma setup que ela aparece no mercado em tendência que nem o dólar tá praticamente todos os dias, tá? Que é essa... Ele vem, monta um pivô. E eu só confio nessa setup nos 5 minutos, tá? Porque é onde realmente mostra momento pra mim. 1 minuto ele vai mentir muito pra você. Depois você vai ver que eu volto pro 1 minuto pra fazer o ajuste fino. Comprar nos pullbacks da média. Mas no rompimento, não. Eu só vou pro 1 minuto quando o mercado rompeu e tá em tendência. Eu tô fora do mercado, tá? Já comprei o rompimento, já saí, né? Tô fora do mercado e aí eu vi a tendência. Beleza, agora eu vou pro 1 minuto porque agora eu compro pullback. Se o mercado tiver em tendência forte, que nem tava o dólar aqui... Então só pra voltar aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que quem tá começando, cara, tem que treinar até exaustão. Então, toca replay de mercado e treina até exaustão, né? É um movimento muito clássico. Eu tenho aqui... No caso aqui eu tenho 3 médias, mas funciona com 2 também, né? Ele vem de um suporte importante, aí rompe. Rompeu, tá acima da média e vem fazer pullback e não perde, né? Você percebe que ele tá acima. Aqui poderia ser na VWAP, eu compraria do mesmo jeito. Mas ele rompeu a VWAP, eu rompeu a média de 20 e tá segurando no pullback ali na média de 20. O que é melhor ainda pra gente, porque ele tá acima da VWAP, né? Não perde a média de 20. São dois kendos vermelhos. No primeiro kendo que faz uma nova alta, que é o azul. Eu já tô de olho ali no valor, ali no 64, né? Então eu tô de olho aqui. Percebe que eu tô de olho no 64. Na hora que ele vai pro 63, eu apregoo. Quer ver, ó? Na hora que ele rompe, eu sinto o momento. Eu sei que quando ele romper, se eu não comprar mercado ali, se eu não apregoar, eu vou perder. Então eu tô de olho, ó. Mais uma vez, ó. Tá vendo? Coloco ali. Ah lá, chegou no meu preço, eu soltei. Ah lá, bum! E aí imediatamente o mercado entrou em momento. E aí a partir daí, cara, assim, vocês já devem ter estado dentro de um momento contra o mercado. Que é terrível. E aí você vê que ele vem com tudo contra você. A mesma coisa acontece a favor também, né? Se você entrar certo. E aí percebe que ele encostou na nossa ordem e já tamo lá, ó. Levando, levando. Se eu tivesse feito... Tivesse deixado ali, teria feito aí 15 pontos. Mas acabei executando antes, né? No teste das máximas aqui, acabei saindo aí com uns 10 pontinhos. Eu acho que foi... Eu acho que 9 pontinhos, não sei bem. E aí, galera? Bate ele executar ali. Percebe que em nenhum momento a gente ficou abaixo do preço. Em nenhum momento a gente ficou no vermelho. Ele foi certeiro. E hoje foi um dos dias... Foi longe de ter sido um dia que eu fiz mais dinheiro. Que eu fiz bastante dinheiro. Eu fiz... Pra média da minha conta... Não foi nem... Eu tenho pra essa conta em média meta de mil reais e pra outra 500. Então, pra essa aqui, não cheguei nem a bater meta. Mas eu fiquei tão feliz em poder trazer isso pra vocês. Porque isso... Isso é um trade de livro, né? Isso é uma setup que realmente... Acho que vale a pena passar. Não é só dia de notícia, tá? Quando é dia de notícia, ela funciona muito mais, como vocês viram. O mercado se prepara pra uma notícia. Então, não opera antes. Segura, segura a onda. Ó, primeira operação foi às 10h30. Antes disso, eu só fiquei assistindo. O mercado pareceu que ia ser seu loft. Pareceu que ia vender. Fez um bear trap. Pegou um monte de gente. Tenho certeza que quem era apressado lá... Acabou, sabe... Perdendo grana. E aí, na hora que o mercado subiu. Que era o momento. Que era a hora de entrar. O cara já tinha tomado stop. Ficou de fora. E aí, perde a chance de fazer dinheiro. Isso acontece muito. E aí, ele foi embora. Até tentei entrar de novo aqui. Mas aí, eu falei... Não, eu vou assistir. Vamos ver se entra em tendência. Entrando em tendência, eu vou por um minuto. E aí, compro os pullbacks. Então, eu vou até passar aqui. E aí, a gente vai seguindo. Percebe que eu não fiz nada. E aí, comprei o pullback ali. Aí, já fomos já pra 700. E aí, depois... Acho que eu só vou comprar o topo lá em cima. Comprei mais um aqui. Não. Aqui, acabei saindo 0x0. Aí, ele rompeu de novo. Aqui, eu comprei, ó. Comprei esse rompimento que acontece mesmo, né? Ele tá fazendo ali uma linha de tendência de alta. E aí, ele faz um pullbackzinho. Percebe que isso aqui é um pullback, né? Esse cara aqui. Percebe que esse cara no 5 minutos tem um pullback. Eu acabo comprando e saio no 0x0. Porque eu percebo que ele não vai... Olha lá. Eu percebo que ele não vai subir. Acabo saindo no 0x0. E aí, ele... Vem e rompe. Beleza, rompeu. Vou achar uma outra oportunidade. Deixa aí. Só vou comprar pullback. Lembra? O movimento já tá estendido. Porra, mas subiu tudo isso daí. É, mas gráfico morto. O gráfico vivo é um monte de resistência que o mercado já é estendido. O Banco Central querendo atuar. Eu não vou comprar essa briga. Vou esperar um pullback. Sempre vai ter um pullback. Sempre. E aí, a gente compra um pullback na onde? Nas médias, né? Olha lá. Esperar. Mais uma setup ali de compra. Eu acabo não acreditando. Ótimo, porque ele não rompe pra cima. E aí, tô esperando o pullback. Ele vem, vem. Aí, ele monta um triângulo. E eu esperando. Montando aqui, ó. Montou o triângulo. A minha região de pullback, claro que é essa aqui, né? Olha que formação linda. Aqui é o rompimento. Esse é o candle de referência pra gente, né? O candle de referência do mercado tá dentro dele, consolidado. Mesmo se ele romper esse triângulo aqui, ele ainda tem aqui, ó. A máxima do dia anterior e o candle de referência e a média. Pullback perfeito, né? E aí, vamos lá. Tô esperando. Tô esperando. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Tocou. Tá lá. Olha. E aqui, cara. Presta muita atenção nisso aqui, tá? Paciência total. Aqui, eu já tava aí, ó. Já era 11h51. Tinha feito uma operação só. Que valia a pena. E eu ia fazer só mais uma, né? Que era essa no pullback. E aí, aguardo o pullback. Ele toca lá. Tô aguardando o toque. Vamos ver como é que ele vai reagir. Olha lá. Ele toca. E deixa aí um candle. Olha a força que teve, né? Esse toque. Extremamente forte. Olha lá. E aí, eu comprei pro rompimento, né? Me posicionei ali acima. Não comprei. Eu não comprei caro, tá? Não tá muito caro. Porque ele ganhou muita força. Ganhou aquela faixa de preço de novo. A tendência que ele vai romper. Eu não vou comprar rompimento. Porque aqui é topo de mercado. Topo do topo do topo, né? Máximas históricas, tudo. Então, pra mim, basta essa ida máxima ali. Eu já vou sair bem, já. Percebe que em nenhum momento ele sai aqui, ó. De dois. Um, dois pontos. Da onde eu entrei, né? Então, o meu alvo tá bem maior ali do que a... Do que uma potencial perda. Eu tenho aí, mais ou menos, até essa região aqui de baixo. Que é de suporte. Que eu tô disposto a esperar. Aí eu preciso aí de, basicamente, mais... Mais duzentos pontos. Mais duzentos contos, né? Que dá o quê? Acho que mais cem contos. Que é dois pontinhos. E aí eu vou apressar aqui. Mas, ó. Ele vai lá certeiro, ó. E aí ele vai embora, né? Ele rompe e vai embora. Quer ver, ó? Tá demorando. É um número bola ali, né? Do 20. Então, ele... Se ele bate um pouquinho, executa. E aí aqui eu tinha terminado o dia, né? Vamos voltar aqui. A câmera. E aí, tinha fechado o dia. Às 11h50, meio dia. E, assim, foram duas operações, basicamente. Aquelas de meio nem conta ali. Eu acabei saindo no Mundo 00, porque comprei um rompimento que não foi rápido eu saí. Basicamente, foi aquela primeira de 500, mais uma de 200 e mais uma de 100. E acabou o dia. Tá ótimo. Não precisa. Porra, o mercado depois subiu, desceu, subiu, desceu. Mas não é o que você faz, é o que você mantém. Eu tinha feito três operações, todas de livro, esperando o pullback, comprando o rompimento certo. E aí eu falei, cara, tá ótimo. Tem um material bacana pra mostrar pra galera hoje também, então eu vou usar isso como aula, né? E aí sair fora. E o que eu acho que é bacana, cara, é que, porra, não importa o quanto tempo você tem de estrada. Quando você tem um dia ruim, isso sempre abala você. Sempre abala você. E o dia seguinte, ele é decisivo. Decisivo. Pra que você tenha, pra que volte a sua autoestima, pra que você volte a acreditar que o que você faz tá certo. Porque não importa o quanto dinheiro você ganha no mercado, uma hora você sempre acaba desconfiando de que talvez você esteja, sua estratégia não funcione, de que o mercado tenha mudado, de que você tá errando. E quase, cara, quase 99% das vezes não é isso. É, você naquele dia não tava bem, porra, o mercado às vezes naquele dia não funcionou. Então você, você aceitar que aquilo, que nem ontem, porra, que vocês estavam aqui na live, vocês viram que foi um dia ruim pra mim. Aceitar aquele zero a zero. Não transformar aquilo num dia horrível pra que hoje possa, pra que hoje pudesse ter sido bom como é que foi, é fundamental. Com certeza essa é a maior lição desse vídeo. É, a setup que eu acabei de mostrar aqui, cara, volta esse vídeo, vê de novo, marca lá no seu gráfico, marca com horário, tá? Discurso do pau, é o presidente do FED, sempre bagunça com dólar, principalmente se tiver relação com corte de juros, tá? Então isso é fundamental. Mas a parte, essa parte de eu ter vindo pra cá hoje mais tranquilo e ter decidido ter paciência até as 10 e meia pra fazer a primeira operação, foi, não tenho dúvida nenhuma que foi isso que fez o dia ter sido bom, tá? É, vamos lá, Douglas, cara, você é o cara, obrigado por aquela mensagem, viu, Douglas? Levantou meu dia aí. Até mostrei pessoal aqui, tá? É, isso aí mesmo, cara, pra subir o astral. Samir, Summerson, Letícia, acompanhando por uma recomendação do Summerson, bacana, Letícia, seja bem-vinda. E aí, galera, alguma pergunta? Todo mundo operou hoje, como é que estão as coisas? Tudo certo? Eu acho que eu acabei fazendo a live mais tarde hoje e falei tudo muito rápido, né? Saí correndo, falando um monte de coisa, mas acho que é isso, eu vou deixar essa live menor, tá? Minha ideia é fazer isso, a minha ideia é fazer todos os dias, né? Mas não vai dar, assim, eu já falei, eu não sou youtuber marqueteiro, então o fato de eu fazer as lives é até pra eu tirar um pouco da responsabilidade de fazer um vídeo de editar, de deixar bonitinho, mas de mostrar o que aconteceu, real, se tiver coisa pra ensinar, eu ensino, se tiver, se for um dia ruim, a gente só bate um papo e eu falo como é que, eu falo, como é que eu faço pra sair de uma situação dessa e, enfim, não é um vídeo bonito, mas eu acho que mostra muito mais. Então, a minha ideia é fazer todos os dias, mas não vai dar, né? Uma hora ou outra eu não vou fazer e, se caso vocês gostarem do material, clica no sininho lá, porque aí, cara, como eu não vou marcar o horário, não vou deixar o horário marcado, vocês ficam sabendo a hora que eu estiver entrando, tá? Tchau, tchau.